A Espolandrina 2017 começa no dia 30 de março. A organização do evento divulgou hoje os shows que vão agitar o Parque Neibraga e ainda as novidades do evento. E quem tem as informações pra gente é Lívia de Oliveira. Oi Lívia, boa tarde pra você. Oi Juliana, boa tarde. A notícia é boa para o público. A Sociedade Rural do Paraná decidiu manter os preços todos dos shows e do acesso ao parque. Para entrar, por exemplo, o público vai pagar R$ 10,00 de segunda a sexta-feira, esse é o preço da entrada inteira, e R$ 12,00 nos fins de semana. Aí tem uma gama de pessoas que podem pagar a meia entrada, idosos, crianças, estudantes, enfim, quem tem direito à entrada paga R$ 5,00 durante a semana, R$ 6,00 no fim de semana. Os shows também vão ter o mesmo preço, R$ 25,00 para os primeiros lotes. Os outros lotes, conforme forem liberados, podem ter alteração no preço, mas é no mesmo modelo do ano passado. E a venda já começa na segunda-feira, dia 6, lá no Parque de Exposições, também pelo site Espolandrina 2017. Vamos ouvir a entrevista do Afrânio Brandão, presidente da Sociedade Rural do Paraná, sobre o evento deste ano, que começa no dia 30 de março e vai até o dia 9 de abril. Nós brigamos nas contratações com o parque para que fique no mesmo preço, nas bebidas que mantêm o mesmo preço do ano passado, que a situação se tornou difícil. Então nós estamos esforçando com nós e os patrocinadores manterem os preços todos do ano passado. O agronegócio hoje representa mais do que 20% do PIB nacional e nós estamos com uma expectativa muito grande e a procura tem sido bastante grande. E nós estamos achando que essa safra vai viabilizar bem melhor a nossa exposição. A expectativa é muito boa no parque este ano, porque o tempo ajudou e a expectativa é de uma boa safra. Mas vamos à agenda de shows que todo mundo está esperando. No dia 30 de março, o show é com Matheus e Cauã e DJ Alok. No dia 31 de março, Henrique e Juliano. No dia 1º de abril, Pedro Paulo e Alex e Gustavo Mioto. No dia 2 de abril, Amado Batista e o Festival Sertanejo. No dia 3 de abril, Jorge Matheus. No dia 4, Marília Mendonça. No dia 5, Gustavo Lima. E no dia 6, Mayara e Maraíza. Nos dias 7, 8 e 9 de abril, vai ter Rodeio Pibiar. Também tem aí uma série de eventos técnicos, em torno de 17 palestras, simpósios e até mesas redondas para debate de temas relacionados ao agronegócio. O tema da Espolondrina deste ano é tecnologia e novos horizontes. Tecnologias aplicadas ao agronegócio. Vai ter um pavilhão especial que está sendo programado e construído como se fosse um aquário com paredes de vidro, onde o público vai poder acompanhar as rodadas de negócio. Enfim, tudo o que está acontecendo lá dentro e até mesmo uma competição de projetos que podem ajudar o homem do campo. Lívia de Oliveira para o Jornal Tarobá. Lívia de Oliveira para o Jornal Tarobá.